Quero que eu sei reservar Uma missa pra nós se declarar Na esperança de te conquistar Um cabelo arrumado e um copar Com rapidez tudo se foi E não haverá outra vez As formas lindas em eu entrar O que eu não fui pra você Eu não sei do que eu saio Do alto da ponte acordar Pensando que eu não fui pra mim Para que eu só vou levar Até pensei em reservar Uma mesa pra dois me deparar Na respiração de te conquistar E tal que eu arrumar Que eu arrumar Mas já percebi Que não tentar é perder Então consigo te falar E tal que eu arrumar Também quem sai Eu tô relaxado E também quando baixo Ninguém percebe Nem deu pra ver Eu tô relaxado Eu tô relaxado Eu tô relaxado